Ó, a gente só veio falando aqui de eleições gerais ultimamente, né? Mas você já parou pra pensar que estamos pouco mais de um mês da Copa do Mundo? Pois é, sobre este assunto a Tati Simon preparou uma reportagem mais do que especial. Aos poucos as paredes e o chão da garagem da casa do seu Bazan vão ganhando cor e vida com a decoração verde e amarela. Em ritmo de Copa do Mundo é que o aposentado Três Lagoense dedica mais de 10 horas diárias na confecção dos artesanatos, ajeitando uma coisinha aqui e outra ali. É, vai ficar mescada, né? Copa e Natal. Copa aqui na frente e o Natal no fundo. E quando o senhor começou? Ah, já faz uns quatro meses já. Vai seis meses pra montar. Tudo material reciclado? É tudo reciclado. E o senhor gasta alguma coisa financeiramente com isso? Gasta, gasta. Já gastou quanto? Ah, não posso nem falar, viu? Se eu falar pra pessoa, vai pensar que eu sou rico, né? Não dá nem pra calcular quanto que gasta, não. Já a molecadinha já passa de longe. Vai lá o Papai Noel lá, vai lá o Papai Noel. Eles querem entrar já. O senhor tem que falar que esse ano tem o Neymar aqui. É, vai vir o Neymar e lota. A Copa do Mundo só começa dia 20 de novembro, mas na casa do seu Bazan, o clima já é de festa. As estampas da seleção brasileira dividem espaço e cores com a decoração natalina. A expectativa é que no dia 15 as luzes sejam acesas e os portões abertos pra visitação. Nove dias antes da primeira partida da seleção brasileira na disputa. O Brasil entra em campo dia 24 contra a Sérvia. E a pergunta que não quer calar, seu Bazan. Vai dar Brasil nessa Copa? Eu tô com esperança, viu? O jogador é muito bom. Eu acho que tá bom, o time tá ótimo. São 12 mil garrafas PET, 70 mil lâmpadas e centenas de horas de trabalho que o seu Bazan dedica, meses antes da chegada do Natal. Que neste ano, tá mais verde e amarela a decoração, em virtude da proximidade também da Copa do Mundo. O Papai Noel veste a camisa da seleção neste ano. Ah, é as luzes, né? Que a frente aqui vai ser tudo a cor verde e amarelo. As lâmpadas, né? Que é a cor do Brasil, né? Então é verde e amarelo que vai predominar. Então este ano vai ser um Papai Noel brasileiro? É isso mesmo. E todo dia tem serviço? Todo dia. É das seis às seis. O que ainda falta colocar aqui? Falta aqui fora, né? Falta as arvinhas aqui fora e as gladi também. É mais uns 20 dias, acaba. Já são 12 anos dedicados a essa lida. Ele começa seis meses antes do Natal a ajeitar tudinho. E quem é três-lagoense raiz sabe. A casa do Seu Bazan é um verdadeiro ponto turístico em Três Lagoas. Quatro mil pessoas, mais ou menos. E esse ano, a expectativa? Vai ser bastante também. Com a Copa também, né? Vai vir muita gente. E o pessoal ajuda muito na caixinha também, pra pagar a energia, né? Então o pessoal me ajuda muito. Aí dá pra pagar a energia. O consumo de energia é bem alto. É um pouco alto. Dia do Jogo do Brasil. Posso vir assistir aqui na casa do senhor? Pode. Não tem problema não. Vamos pra TV aqui, né? Tomar uma geladinha, né? Com a Copa também.